Música 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 GEPRO SUPER LITE Normal usado por quem se entende Mas é o preço? É o preço do usado Qual que é a programação O que é que eu vou fazer para vocês aqui? Eu já dei as duas coisas assim, depois a gente vai fazendo um bagulho de drone lá, e depois eu treinar. Não vai ser de manhã, tipo, eu vou ter que acordar às 11h30 da manhã. Então eu vou ter que acordar às 8h, 8h30 por aí, para tirar o maneco, hein? Eu sei que eu estou tentando. Qual é a Gap que está no final? Qual é a Gap que está no final? Qual é a Gap que está no final? Eu não tenho a Gap que é a Clash of Clans. Eu vou ter tudo. Quantos? Eu tenho a Gap que é a Gap que está no final. Eu tenho a Gap que é a Gap que está no final. Como? Você é um gigante! É um gigante. Eu vou ter a Gap que está no final do que fazer reuniões para as walk-as e tal. E o nosso primeiro olhar para a arena. É muito legal. Mas também é uma arena de hockey, então me favoreça. Bicara, cara! Cabeça, cara! Olha o meu trofe, 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 é o meu trofe. Trey, do we have a chance? Hello guys, can you all hear me? I don't know why I talk to you. Ok, nice to see you guys again. A team chef? I mean, if we qualify, then we also have a... If we lose, then we're not going to Six Invitational, which is the World Championship. And if we win, then there's a good chance that we go to the World Championship either by making it to the semi-finals or by lost one and losing their match. The stakes are as high as they can be, because otherwise it's three months of off-season and no World Championship, which would be the first time we're losing out on it. And of course we don't want that. Let's say the note to Dark Zero! E! Fudeu! Deixa eu apareceu! E! Fudeu! Deixa eu apareceu! E! Fudeu! Deixa eu apareceu! Ok, thank you everybody, that was amazing! See you guys tomorrow! Is that shrimp? Here, I'll help you out. Oh, thank you. That's a lot too. Something I was thinking about though, like, No team has been, like, through the wringer, kind of like how we have, with how close our fucking matches have been. I mean, like, we literally could have been sent fucking packing. That's fine. To the job not being done. Water! To the job not being done! Let me touch you with my water. Here, let me touch you with my water. I can't reach! Yes sir! Rob, can't reach. Give me the water, Gabby. Christian? Ok. There's never been a time in history where one team has won two majors, let alone back-to-back, and W7M are looking to try and see if they can't be the first. No timeout remaining. Thanks, GG. I have a lot of respect for BDS and, like, their players on the team, I think they're all really good. Especially Shaiko, like, I've always looked up to him. BDS need to come semi-finals this major to make Invitational, which is a tall order. The thing I like most to do in the world is not to play. Since we've won a Major, we've won a D-Gamers 8 too. And that's what we've got to accomplish, to win a six and to raise the sword. You have to absolutely win. You can't lose. It's impossible. Carl, take the hat off and do the fucking devil horns. Walking down the stairs like that, that's gonna be cold as fuck. Go boys. Ok, go. Have some fun. No pressure. SIs are in the corner. Just fucking do it. Three, two, one. Bravo! Doki finds him a trade, comes through for BDS. You guys, you chill and you're onside now. Ok guys, let's see how we can react. Yeah. Now the man who talks must act. Five seconds. 1v2 for Alamau, but he is cut down. The French find their first. Eh oui, on est pas des merdes, on va jusqu'au bout les gars. Jusqu'au bout. Everyone says I copy Shaco. And maybe I do, but in my head he is the best player. Coming upstairs. Yeah. Virtue holds the perfect angle to take down Red Sheerum. Let's go it all. Let's go it all. Up 3-1. A G2. Oh Jake, you got Shaco'd didn't you? Yeah. Yeah. Like, that's something we never do in scrimmage. That's a game to play, baby. Not a single mistake can be afforded. Doki finds a triple kill, looking for the killing blow. Is this the G2 dominance of all? Fucking goal, baby. Bro, you grimmed him. Literally 30 bullets pre-fire, got him in the last bullet as he peeked me. Like, these guys have all against the wall now. Like, they need to win this map or they don't go to SI. We're playing together. We're beating together, guys. We said we should get on the whole map. How many times did that happen? They will play the same way they played in the past. They're gonna spread the map. We're gonna kill them. A big pick for G2. We've got another one. Lem's looking to hunt down Alamau. Who's already stolen his teammate. He finds the kill. We're 5v5. They're like us. We're supposed to win. We have to win. We have to win. And we'll win. We have to win. We have to win. Prisoners. Commiserations to the French. They waved the white flag today. They're gonna have to sit and wait and see what DZ do later. Because, you know, that's potentially SI gone for BDS. Quarterfinals. I won the quarterfinals. Woohoo! Let's go, baby. Good job, brother. You got it, yeah? You got this. Let's go, baby. You got it, yeah? You got it, GG. GG. You got this, GG. I'm feeling good. The team played so good. Every single player played lights out. I love winning as a team. So good. We were so dominant today. It was crazy. So, yeah, they didn't stand the chance. GG. Semi-finals tomorrow. Let's go, baby. We have the reset for everything. SSG will sat out on the defense and oh so successful they have been. Oh, Cybers read though perfectly. Vida King's gone down. There's no fucking way, Space Nation. I've gone to overtime. I can't take it, I can't take it. I can't take it, I can't take it. I can't take it. Cyber, they're coming for you. Three more you'll meet. Five seconds to go. SSG! 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 Do you all want SSG to win? FaZe Clan, how do you come back into a game after losing seven rounds in a row? I have a semi-avançada. He's always in the middle. If you don't have a situation in a corner, it can always be a bad guy. If he's in the kitchen, he's in the kitchen, he's in the kitchen. 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 I think it's better than it is. It's better than he's in the kitchen. This is the greatest. Cyber lurking down below. He's forced back and he's feeling the pressure. As two players shut him down and EMP goes out, Mas Saib has found his. Devastation for SSG quietens the crowd, as FaZe have a two-player advantage. Oh folks! Don't do me like this! Don't make me a promise that you can't keep! J9-0! This crossfire may well be too much to overcome the first two kills! A bow before your new king! FaZe have a day with the semi-finals! Dark Zero, probably one of the smartest teams in the world, but they are still trying to play a very slow, late round execute based style of Rainbow Six that you can't get by with anymore. A post-point now has Lobin, down below for so long, has put it all on to Panbazou. To stop Los from getting match point, he sees one rotate, he gets that kill, but Lobin works his way in, and it doesn't work! Let's go, we gotta fucking run it up on defense, boys. Dark Zero, they have to get this round, folks! The IGL, the team captain, a nade with his name written on it! Ten seconds left. He moves forward, and Lobin cuts him down! I felt like we were putting in the effort, you know, doing what needs to be done to be able to show up and win. We fucking gave up. Fucking gave up. Fuck, bro. Congrats. GG. Congrats, man. Congrats, bro. Thank you. I think you just kind of get better at dealing with it. I think we kind of have to sit down and have a whole talk as a team. But honestly, just to say to the guys, like, that's not the end of the world, we still have SI. There's still parts to be proud of here. And just remembering that. Nobody wants him more than Troy. He is the most impactful player in the entire game. The amount of work he does, like, for all of us to succeed, is just... Thank you, buddy. Just give me a look. Yeah! Hurry up, now. I'm a guy who likes to get a good job. Fuck! A guy who likes to keep a good routine, so... I like to go out and buy clothes, tennis, these things. A guy who likes to do these things is something that makes me good. If I believe that I'm not beautiful, who will believe it? It's semi-final Saturday with a Brazilian dominated bracket and a certain EU team looking to crash the party. I think G2 wins. G2 will be here. I'd say 2-0, G2, and 2-1 faves. W7M are, like, you know, the reigning major champions. They're crazy good. Heads. Because we have, like, a good rivalry, I'm always watching how he plays. Well, this rivalry with G2, I think, sinceramente, it doesn't exist. That rematch of the sixth invitational grand final. This feels like a grand final in the semi. No. You know, bro, you have already made your first mistake. You know, personally, it's... Yeah? Yeah? Oh, you think attack a side? Yeah. Are you, don't you? Are you nervous? Hey. Hey, hey, hey. He's just fucking ignoring me. Hello, hello. Are you nervous? No. I'm nervous. You're nervous? Yeah, I'm always nervous. But the nervous is the psychological. No, it's a good thing. Good luck, guys. Yeah. The guy comes up to me as well saying, Consul is attack a side. He's shitting himself. He knows he's about to get, like, six old. Bro, 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 bro. Today, IQ, G2. You know what, Tim? I think this round is probably going to be the biggest round of the map. Yeah, I agree. I'm fascinated to keep an eye on Doki and see what he does on the Jäger. Obviously, that's being brought along to try and keep hold of Elbow. One hell of a shot and gets his kill. Virtue gets a couple back on the other side. Doki, he does strike up. Doki's moving in here. Nice! Let's go! Smokers. Man, look at the Jäger team, man. Man, I thought it was a Jäger team. Great team play coming out of G2. He's trying to bait G2 into taking this gunfight. Coach headsets coming on down. I see the microphones by the side of their face. it means that we are stepping into a tack timeout. Unsurprisingly, W7M pulled this one out. Don't be fucking scared in the 4v1. Kick the fucker. It's not bad. To start things out, they want to establish map control. Got to deal with Benjes. Big A to Benjes. That boy. Heard is going to take down Benjes. G2 under a little bit of pressure now. And they're starting. Heard flicks onto Virtue. It's Alamel left against two here. Shotgun in hand. The knife comes out! Look at his lap there. Look at his lap there. Nice! Fuck! Right now, Tim, they don't really look like equals. Heard is in his head. To Benjes and Uno Benjes on the warden. He's seeing through the smoke. He's checking the bottom of the warden. I think that's a loser, guys. There's somebody around there. The timing isn't with him. It's all up to Uno. He finds one. He can't find anymore. And W7M gets round 5. And bring it back to 2-3. The win against Major, of course, was a lot of merit. But it was a game that we were really low. I believe that if we had another chance, we would win. And I think it's going to be like this. And it's perfect. G2 certainly finding their feet on Oregon better than they did on Consul. And it wouldn't also surprise me if W7M claw it back. Heard may have just deleted this attack already for G2. Heard is unstoppable right now. W7M on their feet and starting to feel confident. Guys, we find it. You have to be in Cade. Jacob is to reach for a fair trip. Wake up. Get out your head. Flee. The last round of this first semi-final. W7M with a chance to secure that spot. I see Benjamin being nervous that they might again get flanked out here. Alamo is ready to go here. The utility starts to rein in. And the drop will begin. But it's Phil Epox. He finds the first. KZ the second. They started at a steady pace here in Atlanta. But it is only picked up as they have gone. And like the Bulls that is their mascot. W7M have charged their way into the grand final. I'm not going to sit there and be sad of something that I can't change anymore, you know? Everybody loses, man. You lose more than you win. To be honest, it's actually really strange. Usually when I lose, the first thing I want to do is play. But this time, no. I actually want to break. Well played, bro. Well played, bro. Well played. Well played. Well played, well played. I think that player heard. Like, he just destroyed us. We have let you down, guys. We heard the support when we were playing. So loud, the crowd. Like, it was so good. So I want to say thank you. Like, individually, he just run the whole marathon around us. Sometimes one individual player is all it takes. Push a whole team over. And that's what happened today. Like, he played so good and props to him, you know? Like, it fucking sucks. But, yeah. I'm annoyed that there's a team better than us right now. We now need to become the better team again. And we're going to have to do that at Invitational. I don't care that we lost today. Like, we're going to come back and be better. And they're going to be on home ground. So they're going to have a buff. We are G2. We're going to win. We're coming for W7M. We're coming for you. Again. Oh, drone, drone, pepe, drone, pepe. And Los, from the bottom of Brazil, Mike just sent home one of the favorites. Maltenha! 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 Maltenha, Maltenha! 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 But, when I finally applied a match, I felt really sad. I think I was mad at the cop won. I want to gain a international title. I also want to help them. I think I am just a sad person for them. As I was really sure they were too, to help them themselves. memorial and for themselves. e deixando absolutamente tudo no server. Comissões, KDS e comissões para o Fairs Clan. Vocês vão voltar para o jogo. A minha vida é ser reconhecido mundialmente. Eu falei muitas vezes para mim mesmo que eu ia conseguir chegar onde eu estou hoje em dia e acredito que eu consigo me manter por muito tempo indo aqui. Como você acha que isso pode influenciar o Bernardo? Acredito que quando ele ver isso, acho que ele vai ver que, independente de qualquer coisa, se está dando errado, se está dando certo, acho que você tem que sempre agradecer por ter vivido esse momento. Eu acho que você precisar mais pelo coletivo assim e precisar pela vivência que esteja boa, né? Sacrifice after sacrifice we have an underdog in the finals. Oi, tchau. Oi, tchau. Bem-vindo ao final da R6 Atlanta Major! Agora é o momento de começar a considerar a palavra DYNASTY novamente. É uma batalha de Brasileira entre dois equipamentos com tão diferentes histórias. W7M, a maior equipamento brasileiro que jamais jogou este jogo, procurando para os seus campeões de back-to-back. Major Titles. Obrigado, todos! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Parabéns! 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 I'm fine. That's what it's up. Today I go win one more Major. W7M making history just last night to become the first team to ever qualify for the Grand Final of every single big event in the Siege calendar. Preparado? Mais uma... Tá super parado, né? No team has ever won two Major throughout the history of Rainbow Six, so W7M had the opportunity to do that today. A mentira Twitch é que eles vão ter que, tipo, gastar recursos e tal. Então não tem porque a gente não banir isso. Mano, bizarro. Lois, eles estão passando por isso até agora. Eles ainda estão passando por uma mapa aqui. Playoffs através do Swiss. Eles foram extremamente fortes também. Eu acredito que são sete mapas em um conjunto de Lois. Se eles ganharam... Não, não, não. Ataca, ataca. Você se esperava, né? Eu estava esperando. Nossa! Agora é o momento para ver se a força inestopável cria uma outra vítima. Mano, esses caras... Vocês são cringe, mano. Vamos para a consola. Quem toma a mapa 1, galera? W7M é o melhor time na mapa. Eu vou com eles. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar para o jogo, cara. Sim, sim. Eu não preciso de energia. Lois vai ganhar a mapa 1, Jacob. Sim. Eu poderia descer agora e já pegar meu troféu. Mas vou ter que jogar antes. Foi um dia de brilhante brasileiro. História da Siega será feita aqui, em Atlanta. Estamos prontos? Sim! Está perdido! Sim! Já tem dois anos que a gente está aí como favoritos em todos os campeonatos que a gente joga. Essa expectativa alta é algo que eu aprendi a lidar. Se você quer chegar, você tem que passar por todo mundo. Se você quer chegar, você tem que passar por todos os campeonatos que a gente tem que passar por todos os campeonatos que a gente tem que passar por todos os campeonatos. E com isso a gente vai sair com a cara. Guys, o nível de comunicação hoje tem que ser muito bom. Concentração, beleza? Vamos lá! 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 Eu falei isso muito antes aqui para os meus times, meus companheiros. Hoje a gente ia ganhar e não ia ter nada que acontecesse que ia parar isso, porque a gente estava confiante. W7M só perder um. Os atacadores prevêem para começar a consola. A gente tem uma metodologia de trabalho muito boa. Cada um é o melhor na sua função. O que é o melhor na sua função? O que é o melhor na sua função? Maia não está na sua função! JV, ele quer ouvir você! Ele quer ouvir você! Não tem uma metodologia de trabalho muito boa. Ele pode jogar no jogo e nadar. Devemos mais de um jogador. O cameraman para salvar este round! Por favor! O console está perdido pelo W7M. Off to a very good start. Eles spotam super shorty in hand. Heardes, 3 kills in a row. É só fácil! E isso tem que ser uma das mais uma-segada grand finais que vi ter visto em um longo prazo. 30 segundos off the clock. E Rose está sendo sent home. Loven, com um kill, Looking for another. JV, 92 pivots e diz, That's quite enough! That map is over before it even started. W7M, 7-2 to go up 2-0! E o Heardes está tendo um dos melhores torneios que já vimos. Sim, ele está ansioso para o back-to-back, Major Trophy Baby, Fazer uma história para o seu time. E eles estão apenas um mapa longe disso agora. E a bala que eu dei no clutch? Pum! Tu viu? Tu não viu que eu mandei pegar lá mais? Só uma para tu? A hora que eu quero. Então fica atento no início. Fica paradinho de boa, tá ligado? Não fica querendo peitar os caras. Tu principalmente. O que é isso? Tu sempre é o leãozinho no treino. Quero ver aqui. Não, no treino. Pois não. Hoje eu fiquei paradinho, cara. Qual é o nosso cliente? Qual é o nosso cliente que você faz? Ó, Miguel. Tem que dar um pouquinho. Olha, é o seguinte. Loco, você joga muito bem. Você sabe que você joga muito bem. O seu jogo não está encaixando muito bem. Ou contra eles todos. O que eu quero de você? Eu quero que vocês chame a gente. Você e o bairro, principalmente vocês dois. Chame a gente para dar o suporte que vocês precisam. Manda a tática e o suporte necessário. Tipo assim, a gente vai mudar a tática. Sério, eu quero vocês chamando a gente. Vamos chamar. Vamos chamar mesmo. Tá ligado? E ó, confia em mim nesse banco. Pelo amor de Deus. A gente está perdendo isso aqui não é bala, velho. A gente não vai perder essa bola não é bala. Confia em mim, mano. Vamos fazer isso. Vamos. O Lowe está em problema nisso. Eles perderam seu próprio pick. Eles perderam o pick W7M. O que o Lowe tem que fazer para parar esse onslaut? Water. Water. A primeira coisa que o Lowe tem que fazer é pegar o Heard's off the board. Ele está tendo um jogo de vida hoje. É o time de shine. Esse é um 50-50 mapa. Não tem uma vantage vantagem. E se você não pode ganhar três rounds em um 50-50 mapa que você escolhe, vai ter terá um trâmblingo. Então, eles conseguem o primeiro pick para o KZ. É enorme. Maia sustentando. O Heard's. O Heard's em uma boa parte. A melhor start para o Lowe. O Lowe. Continua para o Lowe. Continua para o Lowe. Tem uma nade tossa. E funciona. O Lowe. O Lowe. O Lowe. Ele está aqui comigo. Outro jogador de Lowe. 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 É isso. É a adaptação, mano. Vamos lá. Lowe. 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 La eighteen's. Quais. Antes pude esse round, falta de comunicação de sigilo que quer fazer, tá leモ? W7EF estão mostrando uma hipó� nesse momento. O Cameramãã seja o heróico agora? Ele passou o Herder. C journal. 掃ним a TCSSG. csgายıyor recibindo o remater. Vai ver, vai ver. Comeu, 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 comeu. Cameraman olhando com essa experiência. Filipe Hox e Cameraman em um 1v1 para empurrar eles para o MAP POINT. Cameraman conseguiu! Meu amor de Deus, mano. Calma, meu amor de Deus, cara. Calma, meu amor de Deus. Luz no MAP POINT. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos perguntar se isso será o mais dominante final que temos visto desde o Paris Major. Eu não acho que mais. Eles precisam encontrar o opening, mas Dotsa está começando a dar um 1. Isso pode ser o final do MAP POINT. Mas não se JV tem algo a dizer sobre isso. A 1v2 looks so winnable for the Hibana. JV, outro jogador. No way! 4 kills! Oh! Dash, hold your breath! The round is finally over! Acolipadra, acolipadra. JV não pode acreditar que esse mapa belongs to Luz. Oh, oh, oh! Oh, oh! Isso é muito longo. Estou vendo a equipe de equipe de equipe. O que aconteceu aqui. E os Luz estão olhando e eles foram aprenderem. E eles estão mostrando a nossa equipe que essa será uma série. Mano, eu vi no nosso ataque e nós lento pra caralho, demorando pra fazer tudo, mano. Perdendo no tempo, os bagulhos. Perdendo no equipe. A gente não estava jogando, tá ligado? Sem fazer o que a gente quer a gente faz. Jogar na sincronia, todo mundo junto. Parece que a gente só estava indo tomando kills. Cara, só que, tipo, foi desatenção. Mano, a atenção é só isso, mano. Fora isso, mano, reseta essa porra aqui. É mais um mapa. Igual eu falei pra vocês, tem que colocar um pouquinho na cabeça. Tipo, de novo, foi a mesma parada da GK, tá ligado? Acha que o bagulho tá ganho? Só tá ganho se a gente faz o nosso trabalho bem feito no server e a gente não fez, mano. Pronto. A gente sabe o que eles tecam muito? Pique. Eu não sei se vai rolar pro jogo de ontem, mas pique eles tecam muito. Esses instepções colam umas paritadas nisso. Na nossa cabeça, como que a gente vai lidar com nossos erros, mano? Ninguém é perfeito, tá ligado? Era pra gente estar preparado pra perder, tá ligado? Dá mais emoção também, que tipo, porra, tava um oba-oba, um bagulho muito fácil. Então, mano, a gente quer ser campeão do mundo, a gente vai ter que saber vencer as dificuldades. É hora, gente. Ele não quer. Ele tem medo de pegar um colo, hein, cara. Ele tem medo de pegar e eu não come. Vamos, porra. Vamos, vamos! Lazy D always! Lazy D always! Lazy D always! Não acabou o enganado porra. Pode ter essa bombada pra boca, cara. Ontem, Lowe took down phase on Café, 7-2. If that doesn't give you hope for Lowe's, I have no idea what will. Heard's didn't have a great game in the previous map. You have to wonder if that's part of the culprit. Maia is in the perfect position. Lowe's kickoff Café, with a domino round. Let me wake up! I shouldn't! I think the difference between the W7M is here. Our mindset is different. Every game comes with a new mindset. The W7M will have the pressure on their shoulders to try and stave off the map 5. My team is the best team in the world. And we're doing a fantastic game. Team from Lowe's time and time again! W7M in a 4 vs. 2. Maia against the Worlds, against the Raging Bulls. The YALM is the only one. The Raging Bulls. The Raging Bulls! The Raging Bulls. It's like a unique feeling. It's a feeling that it's not at the rate. That's the chance that it's not at the rate. Come on! Come on, you Bidder! Come on! The Raging Bulls! E.O. E.Companyol! E.Companyol! Falei isso muito antes aqui por meus times, meus companheiros. Hoje a gente ia ganhar e não ia ter nada que acontecesse que ia parar isso. E foi o que foi, foi um on-pire da W7M. A question posed em Montreal. A promise made in Copenhagen. História made in Atlanta. Eu acho que essa dinastia já existe. A gente tá muito bem aí há muito tempo. E eu acho que esses dois títulos aí são pra coroar. Eu sou o campeão mundial! 2 vezes! Mas a gente quer mais. A gente quer mais. Eu não vou aceitar ver outro time levantando a marreta lá no meu país. Pode ter certeza que a gente vai trabalhar o dobro pra erguer essa marreta no Brasil. Temer dobro pra mim. Temer, top, ter só, pra mim. Temer no Brasil e temer. Temer, tá? Temer, tá? Temer, tá? Temer, tá?